Chega junto que eu vou lançar a braba! Bilionário Catari está disposto a oferecer fortuna por cria do Ninho Vini Júnior e Flamengo pode receber 28 milhões de reais. Inter de Porto Alegre já aceita vender Maurício, que foi oferecido ao rubro negro. Adversário da próxima quarta-feira pela Libertadores, Palestina é humilhado em casa e ainda pede jogador importante para a competição. E torcedores já não conseguem encontrar mais ingresso para o afinal do Campeonato Carioca neste domingo diante do Nova Iguaçu. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega lá. Cando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações do YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E os torcedores reclamam nas redes sociais que já não conseguem mais encontrar ingressos disponíveis no site de vendas para a final do Campeonato Carioca, segundo o jogo da decisão, Flamengo e Nova Iguaçu. Foram disponibilizados 59.500 ingressos. Alguns milhares de ingressos foram recolocados à venda por conta da não confirmação da compra online. Mas mesmo esses ingressos já teriam esgotados. Primeiros setores a se esgotarem foram os Norte e Sul, seguidos por Leste, Superior e Inferior e também Oeste e Inferior. Há quem diga que só há ingressos para o Maracanã Mais. Ou seja, a expectativa, juntamente com as gratuidades que já estão sendo distribuídas, é de que haverá cerca de 70 mil torcedores no Maracanã para observar e acompanhar a vitória rubro-negra, se Deus quiser. Lembrando que o Flamengo pode até perder por dois gols de diferença. Mas tem que ser campeão vencendo, né? Na partida diante do Nova Iguaçu, primeira partida. Mengão venceu por 3 a 0 e, portanto, a 90 minutos da conquista do 38º título do Campeonato Carioca. E teremos, portanto, um excelente público. Estaremos lá, inclusive, para fazer a transmissão dessa partida. Você sabe, teremos o tradicional pré-jogo com a presença do colaborador do canal, Bruno Lemos, trazendo também as principais informações. E vamos com tudo. Flamengo, que depois do empate, diante do Milionários, buscando essa vitória aí para se encher de confiança para a sequência da Libertadores, a estreia no Brasileirão, sem ser esse fim de semana ou outro. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense na capital Goiânia e também a Copa do Brasil. O Flamengo ainda vai conhecer o seu adversário no sorteio que será realizado na sede da CBF. Mas e você, o que acha da presença do público para esta partida de domingo e a festa que a torcida pretende promover? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que, além da final do Campeonato Carioca, também já está de olho no próximo adversário da Libertadores da América, o Palestino, que ontem foi humilhado dentro de casa. A equipe foi impiedosamente goleada pelo Bolívar, da Bolívia, pelo placar de 4x0. O Bolívar, inclusive, salta como líder absoluto do grupo. Já que Flamengo e Milionários empataram em 1x1, cada um ficou com 1 ponto. O Bolívar tem 3 pontos e ainda 4 gols de saldo. E o Palestino salta como lanterna na rodada de abertura da Copa Libertadores da América. Para piorar a situação, o clube chileno perdeu Ivan Roman, seu zagueiro titular, que foi expulso. E terá que cumprir suspensão no próximo compromisso, dia 10, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, diante do Flamengo. Para o Flamengo, então, depois dessa vitória do Bolívar, né, tornou-se fundamental vencer. Já que o Bolívar enfrenta na próxima rodada o Milionários em casa, na altitude de La Paz. Lógico, você vai me dizer, não, mas o time também joga na altitude. Amigo, mil metros fazem muita diferença. Pode ter certeza disso. Na altitude, saltar de 2.600 para 3.600 metros, pode ter certeza que os caras vão sentir a altitude. O melhor para o Flamengo seria um empate, né, entre os dois. Dessa forma, o Flamengo aí embolar, né, o grupo. O Flamengo, lógico, tem que confirmar. O Flamengo tem que fazer o seu dever de casa, né. Tem que vencer o Palestino. O Palestino perdeu. 4x0 em casa para o Bolívar. O Flamengo tem obrigação de vencer e vencer bem o Palestino. Na alimenta 2 para não se complicar na competição. Não se admite outro resultado que não seja vitória na próxima quarta-feira no Maraca. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no WhatsApp. Você que não sai do WhatsApp para nada que eu sei, tem mais motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no WhatsApp, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do WhatsApp, você receberá todas as notificações e as novidades no canal no YouTube e na fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives. Então não perca tempo e não vá dar mole. Qual o comentário fixado? Clique no link, entre no canal no WhatsApp, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Flamengo, que tem aí a situação envolvendo jogadores que podem vir para a composição da equipe. Não é mistério para ninguém, Flamengo que ainda busca um meia, um lateral esquerdo e ainda um jogador para a ponta direita. Eu acho que o lateral direito também viria a calhar. Nessa janela extraordinária, aberta no último dia 1º, que vai até o dia 19 deste mês para jogadores que atuam no Brasil e disputaram seus respectivos campeonatos estaduais. Mas neste perfil encaixa-se o meio atacante Maurício, jogador que em outros tempos já foi oferecido ao rubro negro. E o Flamengo tem até interesse na contratação do atleta. Segundo a revista colorada, o clube, o internacional, que detém os direitos do jogador, se não me engano 50% dos direitos que estão vinculados ao Inter e ele tem contrato com o clube gaúcho até o final de 2027, estaria disposto a liberá-lo, mas apenas no final do ano. E inclusive já teria definido um valor específico, 8 milhões de euros por apenas 50% dos direitos de que dispõe, né? Não seriam 8 milhões que ele iria dividir, né? Nada disso. Seriam, portanto, 8 milhões de euros apenas para os seus 50%. Aí o internacional, sim, se disparia do atleta, aceitaria a transferência do jogador em definitivo. Lembrando que o atleta completa 23 anos no mês de junho, né? Daqui a dois meses e ele, além de jogar nas duas pontas, né? Ele joga tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, também pode atuar centralizado. Na função, por exemplo, que é desempenhada por Arrascaeta. Seria uma boa opção, por exemplo, para o Flamengo para o período em que haverá a Copa América. E o rubro-negro, com certeza, vai perder mais de metade da equipe considerada titular. Por isso, portanto, Flamengo, sim, busca um jogador com esse perfil no mercado e pode ser o Maurício. Lembrando que ele, até agora, realizou 8 partidas na temporada com um gol e duas assistências. E segundo o portal alemão Transfermarkt, o seu valor de mercado é de 12 milhões de euros. Isso, logicamente, para a totalidade de seus direitos econômicos. Além do Flamengo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro seriam alguns dos clubes interessados na contratação do jogador e que estariam monitorando o atleta. Seriam, portanto, adversários aí do rubro-negro em uma possível negociação. No entanto, o Flamengo, caso o atleta realmente possa ser negociado, não gostaria de esperar até o fim do ano. Poderia formalizar uma proposta até nessa janela de meio de ano ou até mesmo nessa janela agora extraordinária. No entanto, está descartado o Flamengo oferecer 8 milhões de euros pelo jogador por apenas 50%. O Flamengo acha muito exagerada essa pedida. Lógico que isso vem da imprensa gaúcha. Não houve uma palavra oficial do Inter que realmente quer esse valor. Mas é uma informação que vem, portanto, dos jornalistas do Rio Grande do Sul. E você, acha que, Maurício, vale isso tudo? 8 milhões de euros por 50% de seus direitos econômicos? Ele seria uma boa contratação para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é parceiro do Mengão. É patrocinador do clube. E um de seus principais produtos é o Mercado Pago, que você baixa no seu celular, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar. Realizando pagamentos, compras com total segurança e proteção no site do Mercado Livre. Por exemplo, além de recarga de celular e recarga de cartão de transporte, como é o caso do RioCard, aqui no Rio de Janeiro. E sabe o que é melhor? Utilizando o link no comentário fixado aqui desse vídeo para baixar o Mercado Pago na sua primeira movimentação. Sendo ela superior a R$40, você ganha um super desconto de R$10. Isso mesmo, não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link, baixe o Mercado Pago, abra a sua conta, solicite o seu cartão, já comece a movimentar e dá aquela moral esperta para quem é parceiro do Mengão. E o Flamengo tem monitorado a situação de Vinícius Júnior, até porque ele continua sendo o grande xodó da nação rubro-negra. Cria do Ninho Durubu, ele que em 2017 foi negociado ao Real Madrid por 45 milhões de euros e no ano seguinte, ao completar 18 anos, seguiu para o clube merengue. No entanto, o atleta chegou a dizer em coletiva recente pela seleção brasileira, até mesmo aos prantos, que tem perdido a vontade de jogar por conta das perseguições que têm sido feitas a ele, inclusive de cunho preconceituoso. Ele que tem sofrido preconceito racial no futebol espanhol. E com isso, há quem diga que sim, ele poderia cogitar a possibilidade de deixar o Real Madrid e jogar em outro país. Com isso, Nasser Al-Khelaif, o bilionário que é presidente da QSI, uma empresa subsidiária do Tesouro do Catar e que é dona do Paris Saint-Germain, estaria disposto a oferecer nada menos que 200 milhões de euros, mais de 100 milhões, né, 1 bilhão de reais, né, mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais para ter o jogador em definitivo. É, rapaz, os caras têm bala na agulha e eles podem, portanto, chegar a números bem parecidos com o do Neymar, né, quando ele foi comprado do Barcelona, da Espanha. Fato é que o Vinícius Júnior, logicamente, né, ainda não se pronunciou a respeito, mas há quem diga que o Real Madrid não pretende negociar o atleta, tem no jogador uma figura extremamente importante para a equipe e que vai convencer o jogador a permanecer. Inclusive, a multa recisória do Vinícius Júnior é de 1 bilhão de euros, ou 5 bilhões e meio de reais. Portanto, se o Real Madrid não quiser vender o atleta, ele que, se não me engano, tem contrato até 2027, até junho de 2027 com o Real Madrid. Se o Real não quiser vender, não tem negócio, né, então a situação é esta. Mas, lembrando que o Flamengo, pelo mecanismo de solidariedade, como clube formador do atleta, tem direito a 2,5% da negociação envolvendo o Vinícius Júnior. Ou seja, 27 milhões e 800 mil reais seria o valor que o Flamengo receberia, né, pelo percentual a que tem direito como clube formador. O Flamengo segue monitorando a situação. Eu, particularmente, acho que ele tem que ficar no Real. Não tem esse negócio, porque se ele sai, fica parecendo que os preconceituosos venceram, né. O que eles querem mais é ver o Vini pelas costas, né. No meu entendimento, o Vini tem que continuar jogando. Pra mim, o Real Madrid é o melhor clube pra ele, é um clube que dá pra ele a visibilidade que ele merece, é um clube que dá pra ele, né, a possibilidade de ele estar sempre disputando o Champions, né. O Paris Saint-Germain, é, vamos combinar, né, o clube que tem dinheiro, mas não tem título, né. Parece Botafogo aqui no Rio de Janeiro, né. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mingão.